É por sonhos como esse que lutamos uma vida para realizar. Por que escolher construir o futuro com outra pessoa? Eu me fiz essa pergunta. E quando pensei em ti, Joe, eu agradeci a Deus por ter colocado você na minha vida e por você ter insistido em nós. Tu sabe que eu não falo muito, mas eu te amo e tu é a mulher da minha vida. Definitivamente nós somos muito diferentes, mas de um jeito que eu acho perfeito, porque a gente se completa. Tu sabe que eu sou de poucas palavras, mas eu estou aqui para dizer quanto tu é especial para mim. Desde que eu te conheci, a minha vida mudou para melhor. Você é tudo o que estava faltando na minha vida. Você tem um coração enorme e valores que eu sempre busquei na pessoa que estivesse ao meu lado. eu quero envelhecer ao teu lado. Eu quero que seja o pai dos meus filhos. Eu quero que seja a sua vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está nas roupas bonitas, a felicidade não está nos carros importados, a felicidade não está no reconhecimento social, a felicidade está na profundidade do amor que nós temos. Que vocês hoje comecem uma vida de alegria e de felicidade.